E aí galerinha do meu canal, vim mostrar hoje pra vocês o que eu tô fazendo aqui no sítio. Tô tirando aqui umas varas, aqui tô fazendo umas coivaras, que nem diz aqui no Nordeste. Vou tirar essa matinha aqui, pegar as varas, aproveitar, porque aqui ó, não nasce capim, tá vendo? Não nasce capim, aí fica uma área perdida, esses pereiros, véi, é, ficar aqui fazendo sombra e não deixa nascer pasto. Aí aproveitando, tirando as varas aqui, fazendo as coivaras, pra quando secar a gente botar fogo, eu vou mostrar aqui no canal. Tirando aqui as varas, agora eu vou carregá-las lá pro chiqueiro lá, pra fechar mais. Aqui tem outro montinho, ó. Isso aqui foi, eu tirei isso aqui em um dia de serviço. Aqui tem mais, as varas ali, a gente foi fazendo as coivaras. Aqui tem essas varas, ó. A meta é tirar toda, essa, esse mato, esse mato, pra pegar todas as varas e sair fechando o chiqueirinho, pra evitar, pra, de noite, os cachorros não conseguirem pegar as ovelhas e passar pra dentro do curral. A minha meta é essa, e fazer com que aqui, para o ano, na chuva, eu infeste isso aqui de capim, pra aproveitar essa área que nunca foi utilizada assim, pra criar bicho. Tá desbravando aqui. Aqui essa abelhinha aqui, ó. Eu tirei aqui, ó. E o enxuzinho ali, ó. Elas pegaram na minha mão. Tentei fazer um foguinho aqui, mas Tava meio hundo, mas não pegou. E por enquanto é só, pessoal. Vou carregar as varas aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Pra fortalecer, e é isso aí. Quando eu estiver fazendo lá, botando essas varas na cerca, eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Valeu, é nóis. Aí, pessoal. Que já é uma área que eu já desmatei ano passado. Esse ano, eu pretendo tirar esses que estão nascendo. Fazendo a garobinha aqui, vai brotando no meio. Esses pereiros. Aí, mas mesmo assim, tá vendo? A diferença, já tá começando a criar parte, tá vendo? Vai criando um carrapicho, um capim inativo. Eu joguei uns capim bufo aí no meio, na semente. Aí já vai crescendo. Antes era só pedra aí. Pedra, mato. Tava brotando, pessoal. Hoje eu vou levar essa metade aqui. A outra metade ficou lá. Eu... Amanhã eu levo a metade. Metade, metade. Vamos carregar aqui na carroça. Vamos lá pra... E aí... E aí... Vem tener aqui na carroça. Ahi. E aí... Ahi... Ahi... Veja aí nos comentários das pessoas aí, nos canais aí que eu assisto de sítio, assim. Eles falam, vou sair aqui da cidade grande e vou para a cidade pequena. Eu vou no interior aí, no sítio, arrumar uma propriedade para viver do sítio. Se não tiver coragem, meu filho, não é não. Não vou ficar seco. Se o celular caiu aqui, vai errar para lá, pessoal. Vou desligar aqui, senão o celular fica caindo aqui direto. Beleza? Se for mais um vídeo, inscreva aí, se você gostar desse tipo de conteúdo.